I'm unstoppable, I'm a burger with no brakes I'm invincible, and I win every single girl Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, down, down Bota, bota a mão no chão Eu sou daquele beat gostosinho Desenrola Bota, joga de ladinho Desenrola Bota, joga de ladinho Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Tu POP, X, Bola, da Tu POP, X, Bola, da Tu POP, X, Bola, da E o que se engolou, toma uma Ah, 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 ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL